A CIDADE NO BRASIL É muito difícil contar a história de um vinho e muito mais um vinho com alguns séculos de história. A gente sabe isso para o Bordeus, para o Xerês, para o Málaga, para o Tocai, para o Chianti. Os grandes vinhos do mundo têm uma história que é geralmente secular e nesse percurso os vinhos foram-se transformando. Nenhum vinho nasce feito de um momento para o outro. Um vinho é uma criação humana e, como tal, depende muito das gerações e gerações que vão investindo nesse vinho e que vão dando um pouco daquilo que é o seu entendimento, o seu gosto, o gosto dos outros, a quem eles vendem o vinho. E o Porto também foi assim. Nós sabemos que já se cultivava a vinha no Baldo do Douro, desde a época romana pelo menos, que na Idade Média o vinho do Douro, o vinho generoso do Douro, era já de facto um vinho fino, muito caro, relativamente caro, que se consumia no mercado do Porto, os burgueses do Porto bebiam esse vinho e esse vinho era muito célebre já nas cortes de Portugal e de Castela, quando essas cortes dominavam o mundo no século XVI, portanto, no início do século XVI. Há memórias que nos falam de um vinho aromático que ganhava qualidades com o envelhecimento, com a idade. Isso está na base, o aroma e a capacidade de envelhecer está na base, ao fim e ao cabo, daquilo que é o vinho do Porto atualmente. É claro que a tecnologia da produção do vinho do Porto, que nós conhecemos hoje, não nasceu aí, nasce como em relação a outros vinhos generosos ou licorosos da Europa, nasce sobretudo a partir do século XVII, com aquilo que alguns autores chamam a revolução das bebidas ou a revolução dos vinhos, e tem muito a ver com a adição da aguardente, que, em alguns casos, é feita para conservar melhor os vinhos. No caso do vinho do Porto, essa adição da aguardente foi ganhando características diferenciadas, sendo adicionada ao mosto em fermentação, para travar a fermentação do mosto e, para o vinho, conservar a doçura das próprias uvas. Portanto, digamos que é um processo e, talvez por isso, os durienses sempre quiseram que a aguardente adicionada ao vinho fosse a aguardente de vinho e duriense. Reagiram sempre contra outras formas de adição de aguardente, porque o objetivo era esse de manter um vinho o mais próximo do natural, que conservasse a doçura das uvas. Este processo é, de certa maneira, inventado no mesmo momento em que surge o nome de vinho do Porto. Antes tinha outros nomes, vinhos do Douro, vinhos generosos, mas o vinho do Porto começou a utilizar-se como expressão de reconhecimento no mercado quando esse vinho começou a ganhar também expressão internacional com a exportação em massa para a Inglaterra a partir de finais do século XVII. É aí que eu situaria a história recente dos vinhos do Porto, a exportação para a Inglaterra e um gosto próprio. Alguns autores ingleses chamaram este vinho o vinho dos ingleses, de Englishman's Wine, precisamente porque durante o século XVIII o vinho do Porto era consumido, que praticamente 95% desse vinho era consumido em Inglaterra. Só muito mais tarde é que o vinho ganhou outros mercados, inclusivamente o mercado português, que mal conhecia esse vinho, ainda há 50 anos pouco vinho do Porto subia em Portugal, e hoje o mercado interno, e sobretudo os maiores mercados deste vinho, que são os mercados de língua francesa, sobretudo a França, mas também os países do Benelux, que hoje ultrapassam de longe o mercado inglês, e por isso estão a redefinir o próprio produto. Bebemos há pouco um vinho do Porto Rosé, que seria impensável há 50 anos, pois o mercado, o gosto do mercado, as preferências dos consumidores, é base também para fazer um grande vinho. Eu diria, no fundo, que este vinho, tal como nós o conhecemos, com uma tecnologia própria, ou seja, um vinho com alguma graduação alcoólica forte, um vinho com alguma doçura, um vinho com capacidade de envelhecimento, e quanto melhor é, maior capacidade de envelhecimento tem, como é o caso dos vintage, que são vinhos do Porto que não têm misturas e de anos verdadeiramente excepcionais, pois todas essas características que se reúnem neste vinho, que pode ser branco, que pode ser rosé, que pode ser tinto, de acordo com as preferências e a forma de produção, todas essas características continuam presentes, mas decorrem muito de três fatores, e todos eles são fatores de ordem humana, mas também de ordem histórica. O trabalho dos durienses, daqueles que plantam a vinha, que colhem as uvas, que fazem o vinho. O trabalho de quem vende esse vinho, estamos aqui em Gaia e junto ao Porto, aqueles que espalharam esse vinho pelo mundo, e também os gostos, as preferências de quem o consome. É isto que faz um grande vinho, se for feito com atenção, com conhecimento, com algum amor também, pelo produto do trabalho, mas também pelo reconhecimento desse trabalho. Eu me dedico muito muito do meu trabalho acadêmico à a mecanização da vinho em pente. Eu fiz um thúss de doutorado na Alemanha, e por que? Nós fomos muito preocupados com o apoio do paisagem, isso significa que paisagens em condições particulares difíceis, com a pente raiva, com os sols muito caixoteis, de condições climáticas muito difíceis, um clima muito avare, com muito pouco de eau, e com um sustentável, um sustentável, melhor que a pente, muito difícil, que foi feito por nossos ancestros, que nos égustos é um heritagem fantástico, mas que é impossível manter se não podemos racionalizar o trabalho humano. A cultura da vinha no Douro exigiu um esforço gigantesco, porque a vinha é plantada nas encostas bastante íngremes, nas encostas do Rio Douro, a cerca de 100 km a partir do Porto e até à fronteira com Espanha, e nessas encostas muito íngremes foi preciso partir a pedra, todas essas encostas são de pedra de xisto, partir a pedra e fazer terra, e fazer muros para sustentar a terra, para evitar a erosão natural das chuvas, e por isso esse trabalho que foi feito ao longo de séculos foi um trabalho muito penoso, porque não havia qualquer tipo de máquinas que ajudassem o homem para construir os muros e para preparar o terreno. O próprio partir a pedra, a própria desmontagem da montanha era feita apenas com ferros de desmonte e com o braço do homem. Todo esse trabalho foi mudado a partir do final do século XIX, com a invasão da Filoxera, que exigiu um trabalho ainda maior, porque a videira americana, que reconstituiu o vinhedo duriense como a maior parte dos vinhedos, quase todos os vinhedos europeus, foi preciso plantar a vitis americana para suportar os enxertos de videiras regionais, de castas regionais, e para essas videiras americanas foi preciso criar mais terra, porque a videira americana exige mais terra. E daí que nós vejamos no Douro muitos desses muros retilíneos, quase fortalezas, que exigiram um trabalho monumental no final do século XIX, depois da destruição da Filoxera. Só muito recentemente, e há cerca de 30 anos para cá, o Douro iniciou uma terceira revolução, que se vê bem na paisagem, pela forma de organização do vinhedo, com a dispensa dos muros, dispensaram-se os muros de suporte, criando-se patamares com taludes em terra, e isto deriva muito de um fenómeno que os franceses conhecem bem, que é a imigração portuguesa nos anos 60. A imigração portuguesa nos anos 60 deixou quase desertas muitas aldeias do Douro, não havia trabalhadores rurais, os salários aumentaram, e ainda bem que aumentaram, porque eram geralmente muito baixos, e então impõe-se essa nova revolução vitícola com uma nova organização das vinhas. São os patamares que se vêem no Douro, e que evoluíram desde os anos 60 até cá, hoje há várias formas de plantação de patamares, com uma fiada de videiras, ou com duas fiadas de videiras, ou até com mais fiadas de videiras. E ainda mais recentemente, mas num processo que também é inventado por volta dos anos 50, mas que só a partir dos anos 80 é que se vulgariza na região, que é a plantação das videiras na perpendicular em relação às curvas nível, que no Douro chamam vinho ao alto. Portanto, temos estas quatro formas que atravessam tempos históricos diferentes e que hoje se combinam. É evidente que, nas últimas décadas, foi preciso também modernizar as explorações vitícolas para conseguir que os viticultores tivessem um rendimento razoável para poderem sobreviver, e mesmo assim dificilmente com o produto das suas vinhas, uma vez que o trabalho no Douro é muito custoso, é muito doloroso e também pouco rentável, porque até do ponto de vista legal há condicionantes à produção vitícola. Não se pode produzir mais do que uma certa quantidade por hectare, portanto está limitada a produção por hectare para manter a qualidade e isso significa para os produtores muitas vezes uma dificuldade de manterem capacidade de rendimento por hectare. O Congo vai até aqui, é o centro da vallia de Douro, então a região mais montagnois. Nós estamos forcados a utilizar as plantas, as plantas tradicionais. Nós utilizamos também as olivias para que as racinas empêcham a errosão do sol. Nós podemos olhar nos patas marx e uma linha de plantas de olivias para evitar errosão. E aqui, nós temos as vignomes mais mais anciens. As plantas que são aqui utilizadas, são as mais tradicionais, com os murs em schiste que se chamam em português sucauco, e depois temos as terrasse. As terrasse ou as patas marx não têm a proteção em schiste, então eles são mais exposados à errosão. É por isso que nós vamos usar os olivias. O que é a manutenção? Nós fazemos a manutenção do que nós temos, mas não construímos a plantação tradicional. Porque ela é muito boa para fazer a manutenção. Ao nível da manutenção, isso significa mais não há mais de manutenção durante a vendagem. Mas, quando a gente fala de vendagem, mesmo que a gente fala de plantação vertical, para copiar as razões, é manutenção. Mas, quando a gente fala de utilização das máquinas, é no nível do tratamento do sol. Mas, como você pode imaginar, nesse tipo de plantação, isso é exige, é muito bom para fazer a manutenção. Então, agora, se a gente faz a replantação, a gente usa as patas marx sem schiste, então, são mais exposados à errosão. A localização, é uma solução, mas não se esqueça, mas não se esqueça, a excelência do paisagem, que nos permitiu, principalmente, de candidatar da Holtzor Vítico, L'Apartimento Mundial, um trabalho que eu fiz com uma equipe de l'universidade onde eu trabalho, com a Vila Rial, Porto e Aveiro, é um trabalho muito interessante, e que nos deixou mais 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 é introduzir a mecanização, a rationalização, mas não se touchar na excelência do paisagem. Isso quer dizer, tem que ter o carácter evolutivo e vivante do paisagem, e o UNESCO lhe reconheu de uma forma muito interessante para nós, ter que ter desde o início esse carácter evolutivo do paisagem, porque o apoio do paisagem, é, antes de tudo, as atividades econômicas. E a mecanização, a introdução de novo sistema de banquete, por exemplo, se conseguimos manter os murs, não 100%, mas se conseguimos manter as bordas de um árvore, ou seja de olivar, ou de zémane, se mantém alguns elementos importantes do paisagem, mantém a excelência do paisagem, e introduzemos um sistema que permite introduzir um pouco o traqueiro para reduzir o trabalho humano, porque não é apenas como a construção do paisagem, é difícil, mas, todas as anos, a produção, seja o tratamento de fytosanitário, seja o trabalho do sol, seja a recolha, são muito difíceis. muito difícil. Nós introduzimos um sistema de banquete que, hoje, nós nos esquecemos um pouco, porque eles toucham um pouco na essência do paisagem. Agora, nós introduzimos essa terceira variável, que é a excelência do paisagem, mais presente nas soluções que nós temos encontradas até agora. Música 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 Música